Item 15, processo 48.580.65.2008.54 Recurso administrativo interposto pela empresa Alupar Investimentos S.A. em face do despacho 3.375 de 2012 emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Forquilha 4, situada no Rio Forquilha, no Rio Grande do Sul Diretor relator, doutor Edvaldo Santana Em 9 de 1 de 2009, a SGH concedeu registrativo a Alupar para a alaboração do projeto básico da PCH Forquilha 4 sendo o projeto básico aceito, meio de despacho 4.180 de 11 de 11 de 2009, com base na nota técnica 396 da SGH Em 13 de 9 de 2011, foi encaminhada a licença prévia, válida até 23 de 8 de 2013 A SGH avaliou a adequação do projeto básico da PCH Forquilha 4 A partir da avaliação foram identificadas inconsistências nos estudos de cheias, razão pela qual foi recomendada a não aprovação do projeto o que foi concretizado pelo despacho 3.375 de 29 de 10 de 2012, comunicado à interessada por ofício 2.224 da mesma data Em 9 de 11 de 2012, a Alupar apresentou recurso contra o mencionado despacho Em 21 de 2 de 2013, a SGH analisou o recurso apresentado pela empresa, manteve o seu posicionamento e encaminhou o processo para a diretoria Em 4 de 3, o processo foi a mim distribuído e é o relatório Procuradoria Sem comentário jurídico Em seu recurso, a Alupar informou que não utilizou os valores máximos instantâneos para dimensionamento da estrutura de investimento Pois tais parâmetros não estariam incluídos nas diretrizes para estudos e projetos de pequenas centrais hidroelétricas da Eletrobras Nem nas orientações geradas do projeto básico da PCH disposta no cidadão ou na internet A despeito disso, a interessada submeteu o projeto apresentado com vazão máxima instantânea ao invés de vazão média diária Segundo ela, como considerado pelos especialistas da ANEL Após as referidas cálculas, a recorrente concluiu que o projeto atenderia ao limite de risco de drogas dimensionado pela notatela da SGH Que o analisou Entretanto, a SGH esclareceu que a análise efetuada pela recorrente Não demonstra que o vertedouro foi dimensionado de forma a extravasar a vazão de 1.760 metros por segundo Sem que ocorra danos à barragem, ao vertedouro e estruturas hidráulicas adjacentes Concluiu a SGH Que o fato de o vertedouro ter sido dimensionado com a metodologia diversa da preconizada no manual Incorpora um grau maior de incerteza sobre as consequências e perigos de danos à estrutura da PCH Portanto, observar que o projeto atendeu aos demais requisitos Quais sejam responsabilidade técnica, licenciamento ambiental Adequação aos estudos de inventário, conteúdo de cartografia e topografia Estudos energéticos e reserva de responsabilidade hídrica Entendo a preocupação da SGH em relação ao risco hidrológico Risco hidrológico? É, risco, não o risco do regime hidrológico Mas, tendo em vista que a empresa demonstrou que o seu projeto atenderia também ao critério de segurança Considerando-se a vazão máxima de investimento Não acho prudente o reprovar sem contar o fato da empresa já dispor da licença ambiental Dessa forma, acho que seria adequada uma determinação à empresa para que Em um prazo de até seis meses, reapresente o projeto de forma que o vertedouro tenha dimensionamento Para extravasar a vazão de 1.760 metros por segundo Metros cubos por segundo Ou seja, como aqui o problema é de segurança Eu acho que é prudente acatar a recomendação da área Em lugar de simplesmente reprovar um projeto que atendeu a todas as outras condições Acho melhor que ser dado um prazo A minha assessoria entrou em contato ontem com a superintendente Depois também falei com o próprio Odeni Ele acha que o prazo de seis meses como razoável Diante do exposto do que custa do processo a ele estado Voto por conhecer e dar aprovamento parcial O recurso que já tive interposto pela Alupar Investimento SEA contra o despacho SGH 3.375 No sentido de determinar a empresa que em até seis meses Reapresenta o projeto base da PCH Forquilha 4 Observando o disposto no item 12 deste voto Não sei, é melhor descrever aqui o que é o item 12 Vou descrever no dispositivo, até porque vai sair um despacho É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator O proclamado da diretoria decidiu por conhecer e dar aprovamento parcial O recurso administrativo Interposto pela Alupar Investimento SEA contra o despacho SGH 3.375 De 2012 No sentido de determinar a empresa que em até seis meses Representa o projeto base da PCH Forquilha 4 Próximo item No sentido de determinar a empresa de PCH Forquilha 5